Hoje existem cerca de 75 maneiras de abordar um aconselhamento psicológico. Quando iniciei o meu ministério, o aconselhamento que um pastor deveria fazer era baseado quase que totalmente na psicologia freudiana. A abordagem adotada era a psicoanalítica. Nesse tipo de terapia é analisado o passado da pessoa. Segundo esta corrente psicológica, tudo que aconteceu com você no passado quase que absolutamente predetermina o seu presente. E controla o seu futuro. A psicoanálise já esteve muito em alta e já foi muito valorizada. Mas depois aconteceu uma revolução na área do aconselhamento e da psicologia com a publicação do livro Terapia da Realidade. Nesse livro, seus dois autores afirmaram que há duas coisas erradas com a psicologia convencional. A primeira é que ela exime a pessoa de qualquer responsabilidade pelo que acontece em sua vida. E a segunda é que os resultados não eram satisfatórios. Essa nova corrente lançou uma premissa. Eles afirmaram que não existia doença mental. Eu não vou adotar esse princípio, mas quero usá-lo na minha argumentação. Segundo eles, há dois tipos de pessoas neste mundo, as responsáveis e as irresponsáveis. Os responsáveis afirmam, eu não sou responsável por tudo que me acontece, mas sou responsável pelo que faço em relação ao que me acontece. Os irresponsáveis dizem, eu não vou assumir nenhuma responsabilidade pelo que vou fazer a respeito de tudo que me acontece. É melhor vocês me trancarem num quarto e jogarem a chave fora. Uma das melhores abordagens da terapia da realidade usada no aconselhamento é a que segue quatro princípios. Então, uma das melhores abordagens da terapia da realidade, repito, usadas no aconselhamento é a que segue quatro princípios. O primeiro corresponde à compreensão da adversidade. Todo mundo passa por adversidades. Todo mundo acha que o estado emocional da pessoa é consequência direta das adversidades. Por exemplo, um homem diz que perdeu o emprego e por isso está deprimido e vai se matar. Um terapeuta desta escola de aconselhamento diria, o que você está dizendo é que toda a adversidade pela qual passou o levou a esse estado emocional. Mas isso não é verdade. Todo mundo tem um sistema de fé. É a maneira como você processa a adversidade através deste sistema de fé que o leva a um determinado estado emocional. Algumas vezes o terapeuta culpa o sistema de fé da pessoa pelos sentimentos de culpa que ela tem. Eles atacam o sistema de fé da pessoa emocionalmente abalada. Por exemplo, se a pessoa está tão deprimida que cogita suicidar-se porque perdeu o emprego, o terapeuta ataca o sistema de fé da pessoa com a seguinte pergunta. O que você vai dizer para você mesmo sobre a perda do emprego que o levou a ficar deprimido? Fascina-me pensar que dois mil anos atrás, Jesus já dizia o que muitos terapeutas só estão descobrindo agora. Jesus disse, Neste mundo, vocês terão aflições. É tão bom estudar a palavra de Deus, né? Você pode assistir esta lição aqui, ó, completa. É só clicar aqui no link, exatamente aqui, ó, na descrição. Então, vamos estudar juntos cada vez mais a palavra. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto